porque está chegando ao fim a presença de Bruno Tabata nos treinos do Palmeiras o Atlético Parnaense no primeiro momento tentou a contratação dele por empréstimo o Internacional estava na briga e o Inter mudou para uma proposta de compra definitiva o Palmeiras não vai usar esse jogador como a gente já falou, mas evidentemente como ele tem contrato, ele está lá trabalhando então já caminha ali para ter essa negociação de saída para o Internacional lá no Sul, muita gente que acompanha de perto o Internacional traz que a direção do Inter já tem como praticamente definida a contratação que já é algo certo por enquanto ainda nada com relação a valores, o Palmeiras sabe que é muito difícil recuperar os 5 milhões de euros investidos no investimento que não funcionou em absolutamente nada, um jogador que não agregou em nada muito pelo contrário foi ali até em alguns momentos uma mala sem alça dentro do Palmeiras, mas tem uma possibilidade né Bruno, do Palmeiras economizar pelo menos em algumas parcelas do pagamento do Maurício então o Palmeiras tenta construir ali alguma coisa pô, vamos fechar em X a venda dele, eu economizo Y, você só me passa tanto, fazer um bem bolado então é isso que as partes nesse momento negociam o que será feito nesse mecanismo financeiro se vai ter ali um aporte financeiro total do Inter se o Inter vai pagar se vai descontar do Maurício isso ainda está sendo debatido mas questão de salário tempo de contrato aí o jogador já tem uma conversa bem caminhada com o Internacional então algo que já pode ser definitivo só para o torcedor não tomar o susto quando abre ali o site do Palmeiras é uma fotinho do Bruno Tabata daqui a pouco vocês não vão mais se assustar com essas imagens porque é um jogador que está deixando o Palmeiras não acrescentou nada e está indo embora é isso Soler e acaba sendo um negócio que é viável é interessante para todo mundo porque pelo lado do Tabata está treinando o que você falou tem gente olhando foto do Tabata nos treinos falando o que é isso o que está acontecendo mas é o cara que não vai ser utilizado o Inter o time que tem interesse no futebol dele consequentemente ele vai ser mais utilizado e o Palmeiras com o negócio feito pelo Maurício ainda conseguindo amortecer um pouco essa essa negociação essa dívida acho que acaba sendo positivo para todo mundo Soler e até me parece uma questão de tempo só até esse negócio ser concretizado e acho que o Palmeiras acerta em tentar tirar algo de positivo de repente até algo que possa facilitar essa negociação para que ela aconteça não é um negócio que acho que o Palmeiras tem nenhuma tendência a dificultar principalmente tendo esse cenário prévio da negociação com o Maurício Exatamente tem um idiota querendo tumultar o chat azar dele esse cara não tem amigo vai continuar sem amigo também porque a vida dele deve ser uma grande de uma merda mas cadê aqui o Danilo Desoto ele mandou o Tabá está sendo vendido e vocês ainda acham que hoje não será um bom dia é isso se até isso está acontecendo por que não pode melhorar ainda mais essa quarta-feira é isso só um primeiro passo Soler deixa eu só dar um recado que eu acabei esquecendo só pedindo falar aqui para o PSC o Tabata é tão ruim que até o nome não se define o Tabata a Tabata e vai destacar ele não chama Tabata Tabata é apelido porque ele teoricamente parecia com o Rodrigo Tabata só que eles não tem nada a ver um com o outro impressionante se em algum momento pareceu tudo bem quando ele ganhou o apelido mas hoje realmente não eu não sei nem se o Bruno Tabata era canhoto acho que não não lembro do Rodrigo Tabata ser canhoto agora não acho que não também acho que não só dando um recado aqui Soler para o Futebol de Boteco para ele mandar um e-mail para estar lá dentro canal arroba gmail.com com os dados com o número dele que a gente te coloca no grupo de membros e você já participa com a gente por lá esse e-mail aqui aí você manda seus dados para lá e já entra no nosso grupo de membros é isso né Soler é isso né ele perguntou sobre o lateral esquerdo a gente falou aqui na última live que o Palmeiras mudou um pouco aquilo que tinha de intenção no mercado que era fechar o elenco ninguém entra ninguém sai só que nesse momento o Palmeiras entende que porra tem algumas posições que ainda não se firmaram então não só a lateral esquerda mas também outras posições o Palmeiras voltou a colocar um radar ali no mercado o nome do Alexandre a gente já tinha falado que tinha sido sondado e a informação segue a mesma que o Palmeiras só tem no radar o que que é sondar um jogador eu falo pô pega o empresário dele e fala ele tava ganhando quanto lá fora ah tava ganhando x euros putz y reais é bom pra ele o empresário fala ah dá pra negociar tá bom então depois eu vejo aí o que eu faço é igual você vai no no mercado você pergunta quanto sai a carne pô contra filete tá tanto o Alcatra tá tá mais barata hoje tem promoção tá bom daqui a pouco eu volto aí se você não voltar tudo bem se você voltar aí você pode fazer negócio ali e comprar mas nesse momento não há conversas para contratação não tem negociação em andamento foi só entender as pretensões do cara só que também é um jogador que ainda tem mercado na Europa é um jogador que ainda tem a possibilidade de ficar lá fora então nesse momento não existe nenhuma negociação foi apenas ali uma sondagem para saber as intenções deste atleta o Palmeiras vai trazê-lo também nesse momento o Palmeiras o Palmeiras o Palmeiras o Palmeiras